Continuar nessa câmera aqui porque a gente vai conversar com o Iago Almeida, o Iratan. Vamos voltar a falar com o Iago... Voltar não, né? A primeira conversa do dia com o Iago Almeida. O assunto é feche malhas de Jacutinga, que volta a ser realizada presencialmente nessa feira bacana demais, que eu vou lá comprar umas malhas, hein, o Iratan Andrade. Iago Almeida, você vai lá também, né, menino? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. É uma bela feira que acontece em Jacutinga. A 44ª edição da Feste Malha vai ter início nesta quinta-feira e pretende aí movimentar até 250 mil visitantes lá na cidade de Jacutinga durante o evento, que vai ter programação até o dia 3 de julho. Foram dois anos sem ser realizada lá na cidade essa feira e está retornando agora a maior feira de moda em malha e retilínea do Brasil. A feira vai receber 70 expositores, 150 estandes de moda feminina, masculina, plus size, infantil e pet, além de outros 20 que estarão com produtos de gastronomia típica, decoração, artesanato, tricô e crochê. A entrada é gratuita e o secretário de governo de Jacutinga convidou a região para poder participar. Meus cumprimentos ao Terra Romandu. Estamos aqui para convidar toda a população da nossa região do sul de Minas para vir para a nossa cidade de Jacutinga, porque estaremos inaugurando no dia de amanhã a nossa 44ª Feste Malha, evento que ficou restrito nesses últimos dois anos devido à pandemia e este ano estamos voltando com força total. Estamos esperando aproximadamente de 250 a 300 mil visitantes no período dos 18 dias de festa. É e continuará sendo o maior festival de malhas de Minas Gerais e do Brasil. Jacutinga está em festa, a nossa região está em festa. E esperamos contar com a visita de todos os nossos turistas e visitantes. O frio está também nos ajudando, porque acirra ainda mais e ativa ainda mais o nosso comércio de malhas e a nossa cidade. Além disso, tem as nossas velezas naturais. E a feira deste ano está toda remodelada, toda com cara nova, com tendas modernas. A nossa Vila Mineira toda remodelada, área de alimentação, brinquedos, inúmeras malharias participantes. A nossa cidade também está em festa. A nossa cidade também está preparada para receber o nosso turista e o nosso visitante. Então, conclamamos a toda a região e agradecemos o apoio incondicional do Terra do Mandu ao nosso evento e a todos os eventos que nós estamos organizando aqui na nossa cidade de Jacutinga. A nossa cidade também está em festa.